Rainha, galera, se liga na fita que hoje a aula tá bom barato, morô? Rainha, nós vamos falar sobre dois grandes filósofos, Sócrates e Epitêntula. Rainha, autor de frases marcantes, hein? Como aquela de um lobo que se parece com um cão. Aí, Cidinha, mostrou essa parada, tá ligado? Eu tenho uma amiga com o Ciane e eu sempre digo a ela... Aí, parece que é essa parada aí do lobo do cachorro, tá ligado? Que saco essa garota, já! Aí, mandou bem, Luíra. Você acredita? Geralt tá pirando o cabeção com ela. Vive ela, meu amor! Aí, Pablito, vou te mandando um papo reto. Cala porque é bom e conserva os bens. Ô, turma, nós estamos aqui pra falar de poesia, tá ligado? Um lance maneiro, barato total, sem briga, por favor. Adoro poesia, professora, eu tenho um trecho que eu amo. E se o céu azul nos traz o arco-íris... Que tal, profe? Vão poder te ver sonhar. Aí, prefiro filosofar em inglês. Bring me to a presence on a place. Meu irmão... Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer. Mas o teu inglês é péssimo. Aí, tua opinião não me interessa. Meu papo é com a Cidinha. Ela é formada da aula ensinando. Sacou? Aí! Saquei! Aí, Pabllo? Não deixem te dizer o que deve fazer. Ô, meu bem, eu sei muito me cuidar. Vou te deixar. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Cidinha, como é mesmo o nome do cara que tu falou no começo? Espoleta? Se não entendeu, eu vou explicar. Sei que não é fácil assim. Mas, por favor, faça isso. Estilo diferente que prende... Pablito, tu tem que ir de leve. Sinto o grau da parada. Precisa ficar atento. Precisa raciocinar. Mas o que disse Epiteto foi o seguinte. É difícil para o homem aprender aquilo que ele já sabe. Sacaram? Ai, prof, desculpa falar, mas esse negócio de ficar falando de filosofia é muito complicado. Ai, confunde a minha cuca, viu? Eu também me enrolo toda com isso. Preciso descobrir qual a razão. Mas eu sou assim mesmo, meio perdida. Ai, coitada. Desse jeito você vai ter um troço. Tenha calma, não fique desesperada. Aí, eu vou dar a minha opinião. Sei lá, posso me arrepender. Mas essas paradas todas são muito sinistras. Vish! Hoje um negócio vai ficar bom. Ô, meu, aqui o bagulho é doido. Você fala de papo filosófico e a galera vira geral. Aí, turma, agora eu quero que cada um declame uma frase filosófica, poética, que lhe vier a cabeça, hein? É regando que a flor nasce. A flor do meu jardim. Ela é linda dos pés da cabeça. Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. De boa mesmo, aí. Mandaram muito bem. Olha só, mas quem diria, você não botava fé. Rai, a senhora que é porreta demais, pessoal. Nós botamos a maior fé na senhora. Sacou? Rai, saquei. Rai, saquei. Rai, saquei. Rai, saquei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma